É isso aí, com a posse de bola, o time adversário corre mais. A Anilis pega pela esquerda, tocou pra Rick, Rick, faz o jogador aqui no Dudu, do Treni Bernardi, tocou pra Mael, quase chega em... Se chega esse lançamento, era perigo de gol, Daniel. Extremamente perigoso, né, Sérgio? O passe é a gente atonal, saiu desde frente para o gol, mas foi interpelado pelos alíos dos Cacharari e extrema sério com o ataque. Olha só, tá amadurecendo, o Dudu pega pela grande área, vai invadindo o Dudu, tenta fazer jogada em cima, sobra pra Mael, Mael pelo lado esquerdo, ataque de extrema em cima do Cacharari. Mael tem o domínio, Anilisa, pensa, recopra o Ananias, usando toda a malandade, toda a experiência do jogador Ananias, tocou pra Wagner, também tem experiência, Wagner chamou do jogo, tocou pra Ananias, fez aquela tabelinha, dois irmãos ali, tocou pra Rick no meio campo, Rick tem o domínio, tocou pra Ananias, faz aquela jogada, Rick novamente tem a posse de bola, fez o lançamento pra mim, isso foi errado. Matheus não tira, Mael recupera, tocou pra Beron, olha o ataque de extrema, Beron faz a jogada, jogou pra Guilherme, Guilherme dá um apoio pelo lado direito, cruzou, cruzou errado, tira Matheus Lobato e Chuchu. A gente sobe de bola pra Rick, Rick número 5, chama o Guilherme pra trabalhar pela lateral direita, o Guilherme pega a bola, faz o lançamento, na briga ali entre Beron e o Zagueron, sobra pro goleirão Batata, que faz a defesa com tranquilidade, Daniel. Exatamente, Senão, a bola aérea é bem complicada com o ataque de extrema, o time dos Cacharim, eles tem uma postura muito boa no campo de defesa, em relação à bola aérea, né, tirando sempre muito bem as bolas, tem boa impulsão, então dificilmente a bola aérea vai chegar por ali, o lance é por baixo, triangulando, trabalhando a bola, pra poder chegar como chegou no primeiro gol. Olha só, vai mexer no time, tem que ir com o Jones, e tentando buscar a melhor alternativa no placar, extrema tem um, Cacharim tem zero, em oferecimento...